Uma coisa que torna os gatos atraentes é a sua anatomia. Leves, ágeis, flexíveis, equilibrados. Não é à toa que o termo catwalk é usado no mundo da moda para definir tanto a passarela quanto o caminhar estiloso das top models. Uma coluna vertebral flexível e articulações especiais permitem que eles façam esses movimentos únicos. E esse estilo todo ainda é aliado a um fato que pode despertar muitas hashtags. Os gatos caem sempre em pé. Quando um gato cai, vamos supor, de um quinto andar, de um sexto andar, aí o gato pulou. Não, o gato não é um animal que vai pular porque ele tem noção da altura. O que é que acontece? Como o gato é predador, caçador, se ele vira um passarinho, uma borboleta forma uma faixa preta e ele voa para pegar. Então pode estar no vigésimo andar, em qualquer andar, isso pode acontecer facilmente. Quando ele cai, o gato, ele tem a capacidade de dar algumas voltas a qualquer gato. E eles caem numa posição orto-quadro-pedal, anatomicamente eles amaciam como se eles tivessem um amortecedor e caem em pé. Oito-quadro-pedal, quatro patas, na mesma orientação? Na mesma orientação. Eles fazem isso, isso, dependendo da altura, e cai certinho. Ah, mas teve um gato que caiu do sétimo andar e não aconteceu nada. Pode acontecer. Você vai divulgar, olha, o gato caiu do sétimo andar e ele está bem. Eu peguei e disse se ele pode estar bem ou não. Daqui a pouco ele pode estar com algum rompimento, um pneu motórax. Então, é importante, mesmo que caia do primeiro andar atrás, para ver. Às vezes, o gato cai do segundo andar e se machuca muito mais, porque não dá tempo dele fazer a manobra e cair corretamente. A gente nunca, a Atila, pode esquecer que o ser felino, ele é muito silencioso na dor. Tem gatos que estão com um problema seríssimo, estão com a mesma cara, sorrindo, circulando, comendo. E a gente tem essa impressão de que os gatos são muito flexíveis, que eles conseguem entrar em qualquer lugar, passar por espaços muito pequenos. Como que eles conseguem fazer isso? O gato, ele mede. Ele realmente mede o local que eles vão passar pelos bigodes. É a dimensão dele. Se o bigode está aqui, ele passa tudo, passa o corpo. É a medida, é a fita métrica, entendeu? Para eles poderem ter segurança e se enfiar em algum lugar.